Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer pra ajudar as pessoas que estão começando, querendo começar a pensar em abrir um salão de beleza, tá? Eu vou dizer minha experiência, o que que eu acho que vocês devem ter minimamente pra começar, o que eu tenho aqui no meu estúdio e eu quero citar o Renato Pichetti, que ele me mandou um e-mail fazendo algumas perguntas a respeito e eu disse que eu iria fazer um vídeo sobre isso, outras pessoas também já me pediram, mas então vamos lá. Primeira coisa que vocês tem que fazer, na minha opinião, é um curso. Vocês tem que fazer um curso, já fiz outro vídeo falando da importância de especialização, eu acho isso fundamental, tá? Vamos partir do princípio que vocês já tenham um curso. Uma estrutura mínima, eu vou dizer que a minha estrutura é uma estrutura mínima porque atendo só eu, é uma pessoa só e eu atendo uma cliente por vez, o meu diferencial é esse, eu atendo exclusivamente uma cliente por vez, a minha atenção é focada integralmente naquela cliente, nos então esse é o meu diferencial, além de garantir um alisamento de qualidade, o meu atendimento é exclusivo, então a minha estrutura é muito pequena, o meu estúdio tem uma cadeira de cabeleireiro, um lavatório, porque eu acho péssima essa coisa de enfiar a cabeça dos clientes no tanque, eu acho isso horrível, então se você quer montar uma gestão de uma estrutura, então não é tanque, é um lavatóriozinho, entendeu, direitinho, com água morna, porque tem cliente que chia, a cliente não é obrigada a aceitar levar água fria na cabeça no inverno, por exemplo, porque é muito desconfortável isso, então invista num lavatório, tem um excelente espelho, tem dos mais caros, até lavatórios com preço muito legal, então pesquisem, tá, a minha cadeira hidráulica, eu tenho uma cadeira hidráulica, que é essa que eu estou sentada, eu tenho um carrinho auxiliar, agora uma bancada, espelho, agora vamos falar de produto, eu acho o seguinte, você tem que ver qual é o segmento que você quer se especializar, porque não adianta você também dizer que você é especialista em tudo, você pode fazer todos os serviços, mas se dedicar exclusivamente a um ou no máximo dois tipos de serviços, eu sou especialista em alisamento, tá, essa é a minha especialização, então obviamente o meu salão, o meu estúdio, eu tenho maior quantidade, em maior quantidade, produtos de alisamento, eu escolhi trabalhar com, tinha antigamente a zap, eu curti e agora eu só tenho a Portier, e a escova progressiva de tratamento, pra mim é uma escova de tratamento da Revitali Capel, o que acontece, cara, o que você só trabalha efetivamente com uma escova de alisamento, porque eu acho que, isso vai dar um, dar fofá esse vídeo, eu acho o seguinte, tem muita marca no mercado, é, muita, é um comércio muito grande de escova progressiva, pra pouco resultado efetivo, na minha opinião, se eu tenho uma escova que me dá um efeito 100% liso, que é 100% compatível com qualquer química, que eu posso usar com segurança, que eu não tenho nenhum tipo de problema, que eu tenho todo o suporte por parte da fábrica, por parte deles, pra que é que eu vou ter escova disso, escova daqui um efeito do outro, eu acho que só faz confundir a cabeça da cliente, então eu optei em trabalhar com a Portier, porque ela me dá esse resultado 100% liso, em 98% dos cabelos, tá? Então eu tenho uma escova definitiva, que é a Portier, eu optei em trabalhar com ela, eu tenho uma linha de relaxamento, que eu praticamente não uso, mas eu tenho que ter, que é do hidróxido de guanidina, mas eu trabalho com a linha da L'Oreal, porque eu prezo trabalhar com produtos de excelente qualidade, o tio glicolato que eu tenho, no momento, é eu não uso vela extrato da vela, mas também já trabalhei com o extenso da L'Oreal, então assim, os alizantes eu trabalho com L'Oreal ou vela, porque são os que me dão maior segurança, são os que eu gosto de trabalhar, tá? Escova de tratamento, acabei de falar que eu trabalho com a da Revitalica Pele, ela dá uma suave redução de volume, eu não tenho efeito 100% liso com ela, mas o tratamento é absurdo, é muito bom, então escova de tratamento, eu tenho a da Revitalica Pele, a rosa da Revitalica Pele, depois eu vou estar fazendo uma resenha sobre ela. É importante você ter produtos de tratamento para cauterização, reconstrução e hidratação. Eu gosto de trabalhar com produtos que sejam financeiramente lucrativos para mim, mas que sejam de excelente qualidade. Então a Lola, você comprando com o distribuidor, você consegue ela com um preço justo, um preço justo mesmo, bem legal e você tem um resultado maravilhoso ali de hidratação que eu estou usando agora, é a Dream Cream da Lola, gosto muito, muito, reconstrução e cauterização, cauterização eu uso ali da Matrix, que eu acho formidável e reconstrução eu uso da ProBel, então tratamento eu utilizo Matrix, Lola e ProBel, mas dentro dessas guinhas você pode comprar os três segmentos, nutrição, cauterização e reconstrução e cauterização, entendeu? Então assim, vai da sua escolha, fique à vontade, mas eu acho interessante você ter esses três tipos de tratamento, não sei se eu me engolei para falar, mas é cauterização, reconstrução e hidratação, tá? Agora, coloração, coloração eu demorei um pouco para fazer uma cartela, para ter um estoque de coloração, eu depois de ver o que saía mais, ver o que meus clientes queriam mais, eu optei também em, porque eu tenho um revendedor da Matrix e eu estou trabalhando no momento com a coloração da Matrix, que é uma sublinha da L'Oreal, que também é de excelente qualidade, então como eu já falei, eu, coloração, estou trabalhando com a L'Oreal. Se você, ah Carla, que tons comprar? Cumpre todas as bases, os pontos zero, eu comecei a comprar a partir do 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.0, que são as bases, e nuances, nuances que você pode fazer, misturinha, entendeu? 10.11, 8.3, 8.1, aí você vai, com o seu conhecimento, por isso que eu falei da importância de fazer um curso, você vai lembrar lá da parte de colorimetria, e você vai ver o que você precisa ter, alguma coisa ponto 7, porque é mate, entendeu? Então assim, você tem que ter algumas coisas, ponto 1, ponto 7, ponto 3, é sempre legal você ter, entendeu? Então assim, a grosso, investir em boas escovas, as pranches, investir em boas pranches, eu tenho uma caixa que eu tenho 5 pranches ali dentro, porque eu não posso ficar sem, eu tenho 2 da Mano Titan, que é a minha prancha obrigatória de escova progressiva, porque é a que vai até 230 graus, não é só ela que vai até 230 graus, mas é que eu gosto de trabalhar, assim, eu acho que inicialmente, você precisa ter isso, bom descolorante, quer um descolorante bom, bonito e barato? Aqua Flora, Aqua Flora, ele abre muito bem, tem boa qualidade, você não vai detonar o cabelo do teu cliente e vai ter um bom preço, no início, vocês vão ter que pensar em coisas que te deem um retorno financeiro, mas que por favor, invistam em qualidade, é o cabelo das suas clientes, é a imagem das suas clientes e o nome de vocês, que vocês vão estar começando a fazer, porque salão tem um em cada esquina, então vocês vão ter que oferecer um trabalho diferenciado, entendeu? Então, assim, é fácil abrir um salão, o difícil é manter, o difícil é manter a qualidade, o difícil é você manter o seu padrão de atendimento e isso é o mais importante, é o fundamental, isso é o que fideliza seus clientes, tá? Veja no mercado, veja ao seu redor os preços que estão sendo cobrados, tem gente que manda o whatsapp lá, Espírito Santo, Pernambuco, Curitiba, cara, quanto eu cobro numa portia aqui? Depende, aqui eu tenho uma faixa de preço porque eu tenho a minha estrutura, o meu trabalho, eu sou empresa, eu tenho CNPJ, isso é muito importante, é uma segurança pra vocês também, procurem pra vocês estarem começando, o site do SEBRAE, a questão do microempreendedor individual, isso é muito legal, você tira o seu CNPJ na hora pela internet, então isso é muito legal, passa ainda mais credibilidade e a segurança pra você enquanto profissional também. Então, assim, eu apoio todo mundo que quer começar, mas invista em especialização e não é porque você fez o curso que você tem que parar, continue sempre, procure participar de jornada técnica, vá a todas as feiras que você puder ir, pra você tá sabendo o nome de produto, chega milhares de clientes ali pra mim, cara, conhece a escola disso, conhece a marca tal, conhece isso aqui, você tem que tá pelo menos com o seu ouvido já acostumado pra você saber, não, essa aí é uma linha de tal coisa, isso é pra isso, isso e isso, então assim, não parem nunca, é um mercado que te dá muito retorno, mas você tem que trabalhar muito bem, você tem que ter um serviço diferenciado, então eu estou à disposição pra orientar, vou fazer mais vídeos, dando dicas nessa parte da profissão cabeleireiro, entendeu? Eu acho sensacional, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço e eu dou todo o apoio pra vocês, mas invistam em vocês e respeitem muito a cliente de vocês e o dinheiro delas e a expectativa que elas estão depositando em vocês, a confiança, isso é muito importante, tá? Renata, eu espero ter te ajudado um pouquinho, eu vou no blog, eu vou deixar o que eu tenho, grosseiramente falando, o que eu tenho, tá? Obviamente que eu tenho outras coisinhas aqui que eu testo, que eu tô começando a ganhar, graças a Deus que o blog e o canal do YouTube estão crescendo, então eu tô começando a receber alguns produtos, então eu já tô incrementando aqui e ali, eu tô com algumas hidratações novas de lavatório, que eu tô gostando muito, mas assim, espero ter ajudado, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e dá um pulinho lá no blog, carlota-maricota.com.br, que eu vou estar deixando minuciosamente lá, tá bom? Todas as informações. Um beijinho, até o próximo!